A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário E, claro, peço também, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus que deseja visitar os corações. Pentecostes Diário Meditação Quero trazer hoje para a nossa meditação uma graça do Espírito Santo que, de maneira particular, Olá! Nós sempre pedimos aqui na Comunidade Coração Fiel e que eu quero suplicar hoje junto com você. Olhando para Nossa Senhora, ela que foi e que é cheia do Espírito Santo, mulher do Espírito, Que teve o coração perfeitamente dócil, obediente ao Espírito de Deus. Nós também precisamos querer ser assim, na certeza de que será bom para nós e será fonte de alegria como Nossa Senhora que exultou de alegria no Espírito. E que o fruto dessa obediência ao Espírito é a salvação, a vida eterna. O Espírito Santo, o Espírito Santo, que veio com a sua sombra sobre Nossa Senhora, fez com que ela se tornasse uma serva fiel, Uma grande testemunha de que, obedecendo ao Espírito, deixando Ele agir em nós, O Poderoso opera grandes coisas, opera maravilhas. E por causa da fé, da obediência, ela foi proclamada e é proclamada em todas as gerações, Bem-aventurada, bendita, feliz, cheia de Deus. É isso que nós rezamos ao trazer nos nossos lábios as palavras da Ave Maria, que são tiradas da Bíblia. E ao pedir, claro, a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Quando Santa Isabel diz, né, feliz aquela que acreditou, porque serão cumpridas todas as coisas que o Senhor lhe prometeu. O Senhor é fiel e Ele só pede de nós isso, essa fé e essa obediência. Ao colocarmos a nossa liberdade alinhada com aquilo que é a vontade de Deus pra nós. E aqui nós podemos dizer que está a verdadeira liberdade. São Paulo nos escreve que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a igreja vai nos ensinar que liberdade não é fazer o que quiser. Porque muitas vezes nós queremos coisas ruins, nocivas, prejudiciais a nós mesmos. Imagina só uma criança que quer brincar com uma faca. A mãe precisa impedir. Ora, não pode deixar. Então, quando nós vivemos a nossa liberdade, ou melhor, exercemos a nossa liberdade, em conformidade com a vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Como Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui, meu irmão, minha irmã, Deus pode realizar grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Quando, uma vez abertos à ação do Espírito Santo, somos obedientes ao seu querer, ao seu projeto, o projeto de Deus para nós. Esse, podemos dizer que é um dos grandes frutos que o Espírito Santo quer nos conceder. A graça da obediência. O Espírito veio sobre Maria. Ela estava aberta, estava disposta. O Espírito espera a nossa resposta. A igreja vai nos ensinar que a graça supõe a natureza. É preciso que haja em nós o querer. Há algum tempo, nós meditamos aqui sobre os pecados contra o Espírito Santo, que é o fechamento à graça de Deus. E, pelo contrário, em Nossa Senhora nós encontramos a grande abertura à graça de Deus. Uma grande obediência, que teve como fruto grandes coisas operadas pelo Senhor. São Luís de Monfort vai dizer que, a maior de todas as maravilhas, Deus fez ali. Um Deus feito homem, pelo Espírito, em Nossa Senhora. Por causa da sua obediência. De submeter a sua liberdade ao querer de Deus. De viver em plenitude a liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Queiramos nós também viver assim. Pentecostes Diário Oração Feliz aquela que acreditou. Nossa Mãe, Maria, Mãezinha do Céu, Mulher do Espírito, cheia de Deus. Intercede hoje por nós, para que os nossos corações também sejam abertos, dispostos, desejosos, obedientes, submissos ao Espírito Santo de Deus. Assim como a Senhora foi serva fiel, nós também queremos ser. Suplicamos hoje ao Espírito, que trabalha em nós, que modele aquilo que ainda falta, aquilo que em nós ainda precisa ser transformado, para que o querer de Deus se cumpra plenamente nas nossas vidas. Que o Espírito Santo, ao vir sobre nós também, gere em nós esse grande fruto. Nós pedimos, nós suplicamos, pela Tua poderosa intercessão. Mãe do Céu, roga por nós, para que o Espírito também realize em nós maravilhas. Que a graça de Deus te conceda um grande fim de semana, na presença Dele, unida a Nossa Senhora, dócil ao agir de Deus. Te espero na semana que vem, se Deus quiser.